Agora, Renata, me fala uma coisa. Chegou no Rio de Brasília e como é que você fez para se enturmar? Tudo de novo, tudo de novo. Tocando na noite? Saindo na noite. Todos os dias eu saía no Rio de Janeiro para ver o que estava, qual é. Porque cada cidade tem seu sotaque musical, por exemplo. A sua área. Não adianta. Para entender o que é uma cidade, você tem que viver aquela cidade. Então, eu tive que aprender o que era a música do Rio de Janeiro. Então, eu ia de terça a domingo, eu saía todos os dias para entender o que era viver a noite do Rio de Janeiro. Ver jazz, ver samba, bossa nova, rock and roll, estúdio com Cássia, sarau não sei aonde. O Rio de Janeiro é uma cidade que é a cidade que fervilha na noite brasileira. São Paulo e Rio, mas o Rio tem aquele lúdico da boemia. Aquela magia mesmo, o Rio de Janeiro tem uma magia. O Rio é lindo. Então, eu saía sempre, começou tudo de novo, para conhecer as pessoas. Aí, conheci o maestro da Simone, que era o Ricardo Leão, que é uma pessoa importantíssima na minha vida até hoje. Meu amigo. E o Ricardo me apresentou para o Mazola. E o Mazola foi o cara da minha vida. Se você disser, Renata, quem foi o cara da sua vida? O primeiro foi o Altamiro e o segundo foi o Mazola. Porque o Mazola... O Mazola também era, salvo engano, ele também produzia disco do Ney Mato Grosso. O Mazola fazia Ney, Elis, Milton. Era um cara muito famoso. Realce do Gil. Está vivo? Figura. Realce do Gil. Era o diretor do Festival de Montreux, da Noite Brasileira de Montreux. Cazuza. Betânia. Não, acho que Cazuza não. Ele fazia MPB e fazia uma... Ele fez Phil Collins, ele fez Liza Minelli, ele fez... Ele era a conexão internacional... Que prateleira, hein? O maior produtor, assim, era ele e Guto Grassamelo, os dois grandes produtores. Acho que até hoje no Brasil. Agora tem uma rapaziada mais nova, mas eles dois seguraram a música durante muito tempo. Ele lançou Gozaguinha, lançou Belchior, lançou Fagner, ele criou a Ariola, uma gravadora bem antiga que teve. Enfim, esse é Mazola. E aí Mazola olhou para a minha cara e disse assim, você tem olho de artista. Eu falei, graças a Deus, pelo menos o olho ele viu. E dali para frente, assim, gravei meu primeiro disco. Meu primeiro disco que eu acho ele um luxo absurdo, porque tem cordas. O naipe de sopo de Phil Collins toca comigo. O pianista do Michael Jackson toca uma música comigo. A banda do Zé Pretinho, que é a banda do Benjó, está tocando no disco. Alceu Valença faz um contracanto comigo. Nem Mato Grosso divide uma música comigo. Isso foi na estreia, Renata? No primeiro disco. Isso foi o álbum Traficando Ilusões? Traficando Ilusões. E aí E aí E aí Obrigado.